Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão Sejam muito bem-vindos a este humilde canal Hoje é domingo e o vídeo de hoje é sobre o aniversário da minha sobrinha Gabriela E ela gosta muito de super-heróis, então o tema do aniversário vai ser do Batman Vocês que estão me acompanhando aí, vocês viram que eu fui lá mandar estampar essa camiseta aqui no meu camarada Entendeu? Então, fiz aí pra família inteira a camisa do Batman Então é isso, o vídeo de hoje vai ser esse Assistam até o final porque vai ter uma surpresa nesse vídeo muito top, beleza? Assiste aí, vamos ver, Luan Assiste até o final, vamos lá trocar ideia com os camarada Comer um churrasquinho, entendeu? Então vai ser um vídeo bem top aí Acompanhe e deixe o like e vai comentando Demorou? Agora sem mais enrolação, bora começar os trabalhos de hoje Bom galera, 9 horas da manhã, começam os trabalhos, né? Meu cunhado pediu essa mesa emprestada, então vou lá levar pra ele Aí eu tenho que ir no mercado comprar uns negócios E é isso, bora começar o dia aí E é isso, bora começar o dia Aí, ó, aí, ó Cheguei aqui no ambiente, já tem um trabalhando aqui, lavando as caixas térmicas Olha lá, olha quem tá aí, olha O cara mais liso do Japão, ele mesmo Cara de cansado, não faz cara de cansado não Olha meu sogro aí, Baiano E aí, bom dia Ó, Monicão, já tá trabalhando? Vai ver Cadê o dimizão, Baiano? Já tá indo no estacionamento? Tá indo no estacionamento Quem não viu o vídeo de ontem, meu sogro comprou um dime também Outro dia eu mostro pra vocês, na luz do dia Na luz do dia? É, né? Depois não é agora gravar Olha a braba aqui, galera Essa aqui que é a braba, hein? Tamanho do bagulho Furou, né? Mas é isso Preparativo desde cedo aí, ó Tomou café aí, Monicão? Ah, eu cheguei e já tinha Ele falou assim, ah, acabou de acabar o café Aquele story do seu lá é uma indireta? Ah, quase, hein? É, ele postou uma story assim O café eu já tenho, só falta o pão com mortadela Foi direto pro C, viu? Eu perdi, eu perdi o copo d'água É Esses caras é liso, véi Mas é isso aí Eu tenho que ir no mercado Comprar uns pepinos pra fazer um vinagrete Aí, ó Tamo aqui nos aprepar ainda Né? Aqui é o bastidor É o bastidor Os caras limpando tudo aí pra deixar bonito Filma aqui, Michele Nós aqui, ó Vou ajudar também Pra não falar Que eu tô com a grava Vamos ver o que ele vai ajudar, ó Vai que não ficou bom serviço Eu não sei o que eu vou fazer agora Ali, vamos pegar o... Vamos colocar aquele... O tapete aqui, ó Aí, ó Vamos tirar esse aqui daqui Aí, não quer sujar o croc, não, viu? Agora eu vou sujar o croc Tem que ir lá mais pra fazer Vai colocar esse pintão lá, tá? Olha lá Ó, tem naipe, hein, pai Aí, tá explicando tudo aqui Aí, ó Não, eu vou colocar o tapete, não tem jeito, pai, ano Aqui, ó Aqui, ó E aquele negócio lá, tem que ficar bom A mangueira Aí, tá bom Já ajudei Dá meu óculos aí Você fica estiloso de óculos, hein Galera, eu já ajudei lá, né? Vocês viram? Agora é o seguinte Eu vou ter que levar a família lá Porque tem uns negócios pra carregar Olha como eu tô linda Levar a família A Batigal, aí Batigal A Batigal Levar eles lá E voltar aqui E deixar o carro ir a pé Porque não tem estacionamento pra todo mundo Abre aí, cadê a chave? Léo, Léo, Léo Vamos lá, meu amordinho Cadê a chave do carro Pra nós entrar aí no negócio? Vamos ver os dois que a mulher fez Que isso aí? Essa aqui é a primeira vez que eu fiz camaféu Camaféu, eu nunca vi na vida E tem uma bala baiana Enfim, é isso aí que vai ser levado É bom levar lá É bom levar lá, hein Esse trem vai dar ruim, não? Eu sou piloto de fuga Aí, ó Chegamos aqui na festa Já tá tudo pronto As barracas tá armadas ali Já tem um pessoal Entendeu? Vou filmar lá dentro A decoração também pra vocês E é isso Ó aniversariante aqui Minha sobrinha Gabriela Né, Gabi? Levanta aí pro tio ver sua roupinha Levanta do Batman Olha, rapaz A roupinha dela Essa aqui é a mãe dela Que gosta de aparecer Ah, mentira E é isso Ó meu sogro E a cadeira aí, meu sogro? Tá boa? Rapaz, daqui a pouco Eu vou tirar uma peste É, com a cadeira dessa, né, pai? Pega do monicão A gente é arrumemos Ó os meninos Ó, meu querido Dá um salve, meu querido Aô, meu querido E hoje é a festa do frango É, é do frango? É, lógico Rapaz, o cara que vende carne O Batman não come carne vermelha É mesmo? Não sabia? Eu não Eu não sou o Batman? Eu não sou É, o cara com uma churrasqueira desse tamanho Parece americano, viu, véi? Olha Essa é boa, hein, mano? Essa é pra você Ele sabe Tá bom de você lançar Uma dessa na sua casa lá, hein? Na hora o papai do céu abençoar Vai conferir Todo mundo O que Deus Papai do céu abençoar Ó, Nenê Molhou Molhou? Eita Mas é isso aí, galera Vou filmar a decoração lá dentro Olha a decoração, galera Que top Olha, véi O Batman Da hora, hein A decoração Aqui que vai ser cantado Parabéns Vai ter o bolo, né? Então a recepção é lá fora Como vocês viram Churrasco Coisa e tal Bebidas E aqui dentro é hora só do parabéns Top demais Olha aí Olha aí Olha aí Quem chegou Mostra aí, Cris Essa camisetona aí, ó Dourada Dourada é top, né? Caramba, véi Você é diferenciado mesmo Olha os caras aí resenhando, ó Galera, vou explicar um negócio pra vocês Esse aqui é o único que veio de branco Que é o único que tá tomando cerveja Meu chefe agora No momento Entendeu? Ó, ninguém tá tomando cerveja Só ele Tá errado, eu nunca vi uma festa dessa Olha ali Manda salve aí, olha aí Saudade do Rio Dois meses seguidos indo pro Rio Como é que vai agora nesse, né, Vandinho? Avisa ele que além de ele tá tomando cerveja Foi ele que colocou a música na festa, né? É, ele trouxe a música Trouxe só ele a cerveja Nem o Monicão não tá bebendo Nossa, eu tô quase querendo ajudar ele a ficar feliz, viu? Você trouxe quantas dessas? Só pra perguntar Duas caixinhas? Ah, uma eu fico bêbado Então dá, né? Pedir uma pro chefe, né? Né? Tá ligado? Olha o Lezinho, olha o Lezinho Dá um salve aí, meu truta Esse era fã do Rodela desde o Brasil, ó Não é não, Le? É, ele falou Não era, né? A Alice assiste também, a menininha? Tá vendo? Olha aí, o Rodela faz história mesmo, hein? Rodela Ó, fio demais ali Ó, chegando o resto da família aí, ó Daqui a pouco vai chegar a surpresa, hein? Daqui a pouco Ó a surpresa aqui, ó E aí, churrasqueiro com uma cadeira dessa, viu, véi? Olha Que é mais nada, hein? Caraca, o que você acha ali? Rapaz, a gente tá meio cansado Merecido Tá cansado, né? Tá desde cedo aí, véi? Merecido a cadeira dessa pro cara, né? Olha lá Agora entrou o quê? Agora entrou a alcatra e a bananinha Aí, menino Olha só, rapaz Agora é sessão de foto aqui, ó Cada família vai tirar a foto Agora tá lá o Vandinho, ó Olha, olha Quem eu vou pegar de cameraman aqui? Giselinha Giselinha É só segurar e apontar Giselinha Eu ia falar, eu fico, hein? Nenhuma aqui Outra aqui na frente Vai colocar, não? Não? Não sei Vem Vai, vou lá, tá? Mamã Vai, vai Ah, vem Caralho, galera Olha, o menino tá com dinheiro, hein? Lançou logo o quê? Uma S1000 Aí Arranca o capacete pra galera ver quem que é o dono É ele É o Magrelão Cê tá doido Caralho, Magrelão O bagulho ao vivo assim é bonito, hein? Vem dia É, tá doido Caralho Quanto que é uma moto dessa? Uns 3 milhão e pouco? 3 milhão e pouco 3 milhão e pouco de renda, galera Financiado em 10 anos Cê paga uns 20 mil por mês Baratinho Caralho, bonito, hein? Só não pode quebrar Olha, velho, bagulho Põe no pezinho Deixa eu só montar nela Só montar Só pra ver se eu combino Filma eu aí na moto Pra ver Filma dali Peraí Deixa eu enquadrar Aí, ó Fica bonito, hein? Qualquer um fica bonito nessa moto Você tá doido Olha o painelzão Tudo digital, viado Andar nela, pô Toca Caralho e escape Também cerveja Tá original Não mudou ainda Nem nada Eu comprei os bagulhos Mas cancelou É Tirei só a ponteira Aí, ó Tá rolando, hein? Tá rolando, hein? Já comeu 5 pratos de comida Que eu vi Tem que comer, né, Cris? A alegria do mundo é comer De graça ainda, né? Não, quando você come de graça A comida é mais gostosa Ah, eu sei Por isso foi 5 pratadas Não, daqui a pouco tem mais Tem, se Deus quiser Amém Isso, é foda, hein? Olha, olha 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 O molecada aí, ó Aí, galera Olha o Batman aqui na esquina Só esperando Nossa senhora, véi Galera Combinei com ele de ficar aqui Agora ele vai até lá na festa Não é não, Batman? Hora da roda do show Obrigado por ter vindo aí Eu também não ter descido lá É que ficou muito difícil Entrar no carro e sair do carro Não, vamos lá Que agora você vai ser só Aí, ó Todo mundo ansioso para a chegada A chegada do cara Não vai chegar, não Não, não vai chegar Ó o raelzinho Calma, raelzinho Ó, meu querido Grava, meu querido Grava Divulga o trabalho do cara Brasileiro, trabalhador Aí que se fantasia Né não? Galera, o Batman está chegando Na festa aqui, ó De aniversário Quero ver a reação das crianças aqui, ó Rapaz Olha o homem morcigo aí, véi Olha a cara da Gabriela Olha lá, Gabriela Ai, dá um abraço pro Batman Ah, dá um abraço pro Batman Tem a mulher gato ali, tá? Tem a mulher gato ali, tá? Olha, Nelly Não tá entendendo nada Dá um abraço pro Batman, aniversariante Aí, aniversariante aí, meu truta Tudo bem, meu amor? Também eu não consigo enxergar muito Pra baixo, né? Cara Verdão, né? Que maravilha, véi Ó, tem a mulher gato A mulher gato Você arrumou a mulher gato agora? Olha, véi Ele arrumou mesmo Gabriela Gabriela O que que você achou? Hã? Você não gosta do Batman? Ela não tá entendendo nada, tadinha Olha, mulher gato Vai aí, ó Ih, rapaz Do céu Ó a rua aí, ó a rua aí Adentro 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 Olha, todo mundo Espantado com o Batman Oh, o Vandinho quer abraçar o Batman Cadê o Vandinho? Oh Olha, a criançada não tá entendendo nada, né? Ali, você tá com medo? Tá com medo Tadinho Não, ela quer, mas não quer O que, mano? Você, ó, o braço bate Ele veio pra isso mesmo, véi Ele veio pra tirar foto Vai, vai, vem Olha, nenê Nenê E outra lá que eu vou lançar agora no Halloween Batman de sapinho, não dá? Não, mano, olha Espera aí, Cristian, vai lá para casa da sua mulher Vai lá, véi Bate, ó Ai, bate, mano Ai Vai, vai Vai, tira, tira a foto pra ele, hein, mano Bugiu gosta Tem que cortar várias vezes Coloca só o peito É Olha, véi Colou a cabecinha no peito dele, né? Não Vai lá, Michel Eu sei que você tem Olha o Dom Lúcio Galera, quem quiser contratar ele pra animar a festa Vou deixar o Instagram na descrição do vídeo Entre em contato com ele no Instagram E ele faz essas animações de festa Entendeu? O cara é brabo, hein A galera fica tudo feliz Tira a foto e o caramba A mulher gato também tá aí, ó Entendeu? Então, se quiser contratar ele Entre em contato no Instagram O link tá na descrição aí De um brasileiro que anima a festa vestido de Batman Top demais Aí, ó O Batman fazendo a alegria da molecada, tudo Tá ligado Aí, galera O Batman fazendo sucesso aí, ó Quem quiser contratar o menino O Instagram dele tá embaixo aí, hein Entra lá, contrata ele pra animar a sua festa Cara é brabo, ó a criançada Fica tudo feliz, ó Fábio Batman É o nome do menino Top demais Caralho, Baiano Didia Fica bonito, hein Com a luz do sol Olha Ô, Baiano Virou trilheiro, hein, Baiano Já sobe essa sarjeta aí Vamos ver se você tá Olha isso, velho Que marido Mas vai lá, vai lá, Baiano Baiano vai buscar cerveja pra nós Olha Ficou bonito mesmo, hein Didia Agora o Batman vai conhecer a decoração do Batman Olha Tem que passar de lado na porta O homem é grande mesmo, viu, velho Olha, velho Aí, ó O casal Batman vai tirar foto agora Galera, quem quiser contratar o serviço de animação de festa dele Vou deixar o Instagram na descrição Segue lá, entra em contato, ele anima a festa aí É, qual que é o seu número de telefone? 080-2340-8011 Liga pra ele e contrata o menino aí Que menino é... Tem que chamar em qualquer horário do dia Demorou Tem que chamar um pouco de sogaxia Aí, às vezes, fica difícil pra responder na hora Mas, assim que eu ver, eu respondo Demorou, meu truta Olha lá, tira a foto que é aniversariante Olha, ficou tudo feliz, ó Nossa, mas tá lindo Parabéns pra vocês também Muito lindo Parabéns pra vocês Viva a nossa felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra vocês Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida de mim. Não é não, Vandinho? Manda ou não manda? Mandou o chefe. É líder. Líder da linha, manda de nós tudo. Vandinho não com o chefe do Vandinho e meu cunhado aqui lá. Isso. Toca, toca. Esse toca. Olha o capotraço dele, Vandinho. É diferente. Esse é bravo. Parece uma tomada. Olha o Pedrão. Pedrão, manda abraço lá pra Londrina. Londrina? Salve, Londrina. Maringá. Maringá. Olha aí, ó. Será que tem alguém? Olha aí, será que alguém se rodou dela lá? Rapaz, vai saber. Tamo junto. Sete e meio de Japão, tá arregaçando aí no latão. Olha o latão, meio litro. Vai, William, manda um aí. Assim. Ali, ó. Vamos ver se os meninos é bom. Vamos ver. Vai, vai. Vamos ver, vamos ver. Vai, Mori. Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Essa parte eu corto, vai. Eu só boto a parte que acerta. Essa musiquinha é pra... É, bota outra musiquinha aí, pô. Famosa. Você conhece, né? Vem cá. Vem cá. Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua... Ó, gente, obrigatou. Ó, o Batman tá indo embora E a mulher gato. Tchau, Batman. Tchau, mulher gato. Boa viagem pra vocês. Muito obrigado a todos Pelo carinho. Isso. E até a próxima, tá? Tamo junto. Pessoal, aí, ó. Se inscreva no canal Deixa o like E compartilha com os amigos, tá bom? Você tem canal também no YouTube? Oi? Você tem no YouTube também? Ah, canal no YouTube eu também tenho Mas eu tô falando pra se inscrever no seu E dar like no seu. Demorou, meu todo. E o canal do Batman lá É Fábio Batman Quem quiser ver as aventuras do Batman no Japão É só seguir lá no YouTube, canal Eu deixo na descrição Ok, muito obrigado Junto com o Instagram Obrigado pelo carinho de todos Falou, agora, galera Ele vai andando pela rua aqui Que ele vai se trocar pra lá É a capa, a capa, voou Que isso? E daqui até lá ele vai tirando foto Que a japonesada na rua Falou, falou, meu todo Tchau, tchau Tomei até um susto Valeu, valeu E aí, é Não bateu o coração? Vai comprar uma? Caralho, velho Bem que você falou que ela não cansa Tipo, a posição aqui dela é top Confortável E o freio? Tá tinindo o bicho, o freio da frente Galera, só tô com uma preocupação agora Dá hora de tirar o capacete Pra a prótese não sair Vai, tira aí pra nós ver Agora nós vamos testar essa prótese Eu duvido que você sair Você vai postar essa prótese Não sai não, viado Não sai não, pô É super bonde, vai sair É super bonde Caralho, velho Tá Nota 10 Caralho Cê é louco Eita porra Ô, bicho, tá gravando não Ô Máquina demais, velho Cê é louco Nossa, velho Eu nem acelerei, não Só andei de boinha, mas É violenta, hein É violenta o bagulho Tá louco Tá